A pré-candidata à presidência da República, senadora Simone Tebet, afirma que a terceira via dispõe de cerca de 40% dos votos para viabilizar uma campanha com chances eleitorais. Mas as pesquisas mostram que os dois primeiros colocados, somados, têm mais de 70% das intenções de voto. Com isso, sobram menos de 30% para dar sustentação a qualquer outro nome. A senadora Simone Tebet, do Mato Grosso do Sul, participou hoje de uma sabatina online do portal UOL. A pré-candidata à presidência da República pelo MDB minimizou a resistência de correligionários ao lançamento de uma candidatura própria este ano. Recentemente, parlamentares do partido se reuniram com o ex-presidente Lula e defenderam o apoio ao petista, líder nas pesquisas de intenção de voto. Tebet também descartou a possibilidade de ocupar a vaga de vice na chapa da terceira via, que será anunciada até 18 de maio. Além dela, disputam a indicação o ex-governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, e o deputado federal, Luciano Bivar, de Pernambuco, presidente nacional da União Brasil. Para a senadora, as chances dela se eleger são maiores, inclusive, que dos dois líderes nas pesquisas, Lula e o presidente Jair Bolsonaro, por conta da rejeição deles. E nós temos hoje dois candidatos que pontuam na frente nas pesquisas, que são dois candidatos que são os mais rejeitados. Isso não é saudável para a democracia, isso não é justo com a população brasileira. As pesquisas mostram isso mesmo. As rejeições a Bolsonaro e Lula estão entre as mais altas. Os institutos também confirmam que a pré-candidatura da senadora apresenta os menores índices de rejeição. Mas Tebet atropelou os números ao afirmar que a terceira via ainda dispõe de 40% dos votos para disputar. Nós temos quase 40% para surfar. Não é possível que um candidato de centro não tenha algo em torno de 8% ou 10% para começar a largada na convenção. Os dados mostram que Lula e Bolsonaro somam cerca de 75% das intenções de voto. Com isso, sobraria um pouco mais de 20% para dividir entre os outros pré-candidatos, votos brancos e nulos. Hoje, o Podemos, sigla que abrigou a rápida pré-candidatura do ex-juiz Sérgio Moro até a recente saída dele para a União Brasil, sinalizou com um novo nome para a disputa presidencial. O general da Reserva e ex-ministro da Secretaria de Governo, Carlos Alberto dos Santos Cruz, se colocou à disposição do partido. No texto do anúncio, Santos Cruz admitiu que a decisão depende de uma discussão do partido. Ele disse que apoia uma nova opção para o Brasil e que os eleitores precisam ter mais opção do que Bolsonaro e Lula. Para Santos Cruz, deixar os brasileiros numa armadilha entre os dois seria um atestado de falta de competência da classe política.